Fala aí galerinha, hoje a gente vai estar fazendo um tutorial para indicar quando utilizar um teste de inferência No caso aqui o teste T, que o teste T tem por objetivo testar a diferença entre médias Veja, a lógica do teste é basicamente o seguinte Toda vez que a gente vê um problema que se configurar da seguinte forma O problema é que possui uma variável preditora, ou seja, a variável independente Que ela seja nominal, ou seja, essa variável tem que ser categórica Com dois níveis nessa categoria Que vai gerar um efeito sobre uma variável resposta quantitativa Sendo que essa variável resposta quantitativa pode ser discreta ou contínua Nesse sentido, a gente pode ter o teste T das seguintes formas Para o teste T independente Se ele possuir variâncias iguais Que no caso aqui, os pressupostos são Amostras independentes Distribuição normal E variância igual Esse teste independente Ele pode ser feito com variância separada O que é que isso significa? Significa que os pressupostos que ele vai ter que entender É continuar com amortes independentes Possuir distribuição normal Só que a variância não precisa ser igual Entre os níveis Aí eu posso aplicar também o teste T Para avaliar a média de um grupo e de outro Para ver se difere Então vamos ver um exemplo aqui Considerando essa lógica do teste que a gente mostrou aqui acima Um pesquisador interessado em comparar os efeitos de enxaguantes bucais com e sem álcool Recrutou 40 voluntários Os quais foram aleatoriamente designados para o uso do enxaguante bucal De mesmo fabricante com e sem álcool Então veja só o seguinte Quando a gente lê esse exemplo A gente verifica que está se buscando identificar o efeito De enxaguantes bucais Então esse enxaguante bucais seria a variável preditora Ou seja, a variável independente Aqui a gente tem um Que é o enxaguante bucal E que essa variável tem dois níveis Que um é seu enxaguante bucal com álcool E o outro o enxaguante bucal sem álcool Então veja que quando nós lemos aqui Nós entendemos aqui Que existe uma variável preditora Que ela é nominal E que ela possui dois níveis Categóricos Certo? Dois níveis de categorias aqui Que é com e sem álcool E aí então Temos a amostra de 40 voluntários Para verificar a eficiência Desse enxaguante bucal Qual é a função do enxaguante bucal? Em tese é reduzir o número de formação de placas bacterianas Unidades formadoras de colônias Tá? Aí você pensa Como é que eu meço unidades formadoras de colônias? É por quantidade Então isso quer dizer Que a minha variável resposta Ela vai ser Quantitativa E possivelmente aqui Quando a gente conta Unidades formadoras de colônia É uma variável resposta Quantitativa Contínua Ok? Então Através da leitura Do problema Você tenta identificar Essa lógica aqui Que determina O uso do teste T Que como a gente disse Pode ser independente E aplicado para variâncias iguais Que aí tem esses pressupostos E com variâncias separadas Com esses outros pressupostos E você ainda pode aplicar o teste T De forma dependente Ou seja O pressuposto é Que as amostras dependem Um da outra Precisa ter normalidade Igual E variância É igual Tá? Um exemplo seria aqui 10 cobaias Foram submetidos Ao tratamento de engorda Com certa ração Os pesos em gramas Antes e após Do teste São dados a seguir Olha só Veja aqui Foram utilizados 10 cobaias E a avaliação Dos pesos Foram Nessas mesmas 10 cobaias Tanto antes Quanto depois De dada a ração Então por isso que é Um teste dependente É porque eu tenho Amostras Que são Não são independentes Eu tiro a medida Nela Hoje E posteriormente Eu tiro a medida Nesses mesmos indivíduos Tá? Mas a lógica Seguiu Tá? E você vai usar Uma certa ração Então qual é a lógica Aqui É que você Mede Tá? Você tem uma variável Preditora Que seria O uso Ou não Da ração Então você se encaixa Nessa primeira Uma variável Preditora Nominal Ou seja Uso da ração Ou não uso Da ração E você vai ter Um efeito Tá? Que vai ser a variável Resposta Então galera Essas São as lógicas Para o uso Do teste T Que como vocês viram Pode ser usado Para amostras Independentes Que tenham Variâncias Iguais Ou Pode ser usado Uma modalidade Para variâncias Desiguais E ainda pode ser usado O teste T dependente Quando as amostras Não são independentes Valeu E até a próxima